Música 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 You are left behind And I've lost everything Forever living in the dark I feel so alive Tchau. Tchau. OUTA. Tauro, acoubômesta? Tauro, acoubômasta? Tauro, acoubôme. Sim 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tression ogie Pom dia Um Tression Kyle Testa Testa Jasrete bility language Porque hoje ele fez o órexido... Para fazer isso... É verdade, três vezes ouviste? Não, agora ele fez isso... É o que ele está fazendo. É um sombra do Samra. É um sombra. É um sombra. Não se pode ficar com a sombra. Sim. Sim. É um sombra. É um sombra. Sim. É um sombra. Eu quero que você tenha um bom dia. Eu quero que você tenha um bom dia. Eu espero que você tenha um bom dia. Eu espero que você tenha um bom dia. Isso é um bom dia. Bom dia. Seguindo, amigos, mas não se inscreveu no YouTube. Eu queria colocar um pouco para você, mas não consegui. Mas não consegui. Eu não consegui. Eu vou te dar uma dor. Bom dia. Eu gostei muito, irmão. Nós queridos. Eu sempre gostei com a pantofila. Não não se esqueça. Bom dia. Eu gostei muito. 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 Eu gostei. É o clássico A antideiração é o que não funciona Né O controle de orelas Hã... 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 E nós vamos Vá-la com o controle E não vai dar E não vai dar O controle de o controle E não vai dar Você vai dar É isso aí que está com os oxílos que ele truou. Ele diz que ele não trabalha para trabalhar no canal. Ele diz que ele não truou oxílos aqui. O Kossibos tem pesquisito na biblioteca do Game Pass. Fílhe, a televisão, os pais, as promovres, e depois os velhos, com o Duco, com o Gono. o que precisava ser uma amazôcia de sua família para retorcer a televisão e eu queria 8 pessoas, basicamente precisava para fazer les raios, não sei o quanto, 180kg olha aí e... 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 ela vamos sair de lá, mas a televisão algumas vezes sapefiam não sei, porque tinha o incaricão apoio e aí O que você está fazendo na vida? Pai, você está fazendo em trabalho, porque você está em transportador de Sportingos? O que você está fazendo na vida? Você não consegue parar para fazer a casa? Não posso entender. Não consegue entender o que você está fazendo? Você está fazendo a porta? Mas, geralmente, o deslizamento é nós. É nós. É nós. Pará o outro está no contér. É o outro está no contér. Ó, Mihael, muito obrigado, filho. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Sim, ó, é a mais. É um outro, um outro, um outro, um outro, eu sinto que eu uma rupees pra se tornar um monte. É um outro outro, seu próximo ponto. Um outro tipo que você acha que é também que ela disse que era assim, No, não é um longo do Brasil? É um outro tipo que viu, no, no. Não vou esperar com a oportunidade de virar o time de ouvir 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 o time de ouvir. Então basta ver em que você puder vem o primeiro IDA Guiden, uma época do Xbox original, Viu o aviso de ouvir o ativo já que eu estava ativando com o Simodohu e não a esperava que todos os oros para os 50 secretos e que era arrivada, Mas não era o time de ouvir o que aconteceu. para pegar o botão, era mais difícil que eu e o Simos. Sim, mas, sim, tem que, que, tinha 8000 euros e e, mas, sabe, Eu acho que é um pouco mais difícil Mas vocês sabem o que é que eu estou falando Agora, agora, quando você está fazendo o nylon O que você está fazendo o nylon O que você está fazendo o somente O somente do período E você consegue ver E você consegue ver E você consegue ver E você consegue ver Eu acho que Eu acho que é um pouco É muito bom! Não sei, mas eu acho que é muito bom! Eu não sei se você, após a propósito E então, eu perdi a ver como é que ele se torna a cifra E muitas vezes não sabemos o que o que foi 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 Não, porque não era em casa Porque não era em casa, então era em casa E era em casa em casa Ou em casa em casa em casa Ou o que seja Né né Por isso, nós estamos jogando e a pular para o que nós vamos pegar Né 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 Ana, bravo, e os afins que estão comendo O Zabdi O Zabdi Os afins E... Gênero, isso... E eu acho que são algumas semanas E você pôs para o Zabdi para o tempo sim porque eles chegaram em uma hora em uma hora sim bom dia bom dia bom dia para não falar sobre o primeiro que começou o internet ... ... ... ... ... Não tem que falar com quem está no telefone para poder jogar você. Eu quero falar mais sobre o... O tátô, que eu vou sair. Sim, 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 sim. Sim, 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 mas por causa do Covid não tem o saio. Tem um pouco de neração. Isso vai fazer em outra coisa 10 coisas que... com a nossa idade Uma outra coisa É... Não vai precisar nunca para pagar para pagar com a consola Mas enfim ela é muito ruim. E aí? E aí? Sim, é... Engage, em qualquer, em qualquer internet, café... Eu... Eu sei que tem que ter consoles. Mas, mais... Mas... Olá, João! Você não está em casa. Você não está em casa. Você não está em casa. Agora eles estão em casa. Agora eles estão em casa. Agora eles estão em casa. Eu tenho pular para contra em FIFA. Eu tenho pular para contra em FIFA. Você não está em casa. Você está em casa. Esse filme, diz o Simos, é uma das mais maravilhas experiências que tivemos. Você diz que você está em casa com uma Xbox 360. Eu simo-se-se. Eu estou em casa com um PC. E um PC para jogar um jogo de Starcraft LAN. Nós estamos em casa e você está em casa com 5 PC. É um jogo de acómbio. É um jogo de acómbio. Um jogo de acómbio. Um jogo de acómbio. Você se lembra com as açães? Sim, sim. Bom dia, Atzsák. É o único motivo do StarCraft. Dê-me uma palestra para o Barra. 110 metros. Isso não é bom, Diolana. Isso é uma situação do OTA. Sim, Fane. Falei, faz um ex-agorado para fazer isso. o Star Crafter. É o único motivo que me apresenta e-mails, principalmente, da Activision Blizzard, da Microsoft, como é que ele está nas consolas. E... Mihael, eu vou dizer agora, o que é que você está falando com o Peppadopoulou? Crêma, cara! Não, é um cúmulo. É um cúmulo. O filme de rachamento. Estou feliz, né? O filme de rachamento é um cúmulo no Netflix? É que você me disse uma coisa. É um vídeo a ''Amigo de Rachamento''. Eu toquei um cúmulo. Eu já toquei um cúmulo. Vou jogar um cúmulo. E aí, Dmitry, o meu nome é seu primeiro primeiro, filho? então o fadica agora você paga um grande um grande o fadica não sei Não sei quantos anos eu passei em casa no cafe ninho na Thessaloniki, nos Ampelotipos. Não sei quantos horas eu passei em casa... Pesta, Pavlo! Pesta! Pai, não sei se você é. Devemos. Eu que eu estou fazendo isso. Se eu pôs tempo em casa do que eu peguei em casa. Pera, estaria lá. Pera, não se eu peguei? Não se eu peguei? Não se eu peguei? Que eu peguei em casa. Não se eu peguei. Não, não se eu peguei. Vamos lá. 8 meses sem que se apontar as suas mãos os seus pais foram apontados como o típico esterou se esterou no dia se apontar se apontar e se apontar e se apontar porque se apontar o cabelo tem que apontar o cabelo e todos para ver Sim 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 Porque eles falaram Eu não sei Sim Um tigado Uma tigada Uma quinta Um monte Se a casa Um monte Um monte Se você virar o coutinho anáporo da cabina, você gêneria duas paquetas. Você tem que ir em dicações, porque você tem que iria ser fã, porque você tem que iria ser fã, porque você tem que iria ser fã. Música Música Com o bêtonio é feito Aquece um attoça, sociação E eu não fiz E não fiz Porque não tentei Humvei Eu não fiz Você que nos sentiu Rê O que não Não precisa Amado Sim Porque quando o magozinho estava pegando, ele não gostava e não gostava de fazer o que eu fiz. Sim, entanto... Olha, eu vou te dizer a verdade, mas... Se magozinhos que nos interessaram, nós não fizemos. Nós fizemos os mausos. Sim. Nós fizemos os mausos. Eu, pelo menos, e a parede. Eu me lembro que eu me lembro quando eu me lembro de um ano, eu me lembro de um ano, eu estava bem no ano. Eu me lembro de um ano. O que você lembra de um ano? Eu lembro de um ano. Eu acho que o que eu lembro é que até os anos 2000, a maior café tinha um bilhar, um velho, um fogo, um fogo, um fogo, um fogo, um fogo. Agora eu não vejo que não. Sim. Olha, as fogo, as fogo, a verdade é que eu não vejo. Sim. Cruising USA. O... A... Como se o chamar, rap, com o Ferrari, com o Xanthia, com o Xanthia, com o Nomeneli. O... O Colisa. O... 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 Opa... É, mas se não estava conseguindo mas se não era o melhor então era o SEGA era o babble 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 eu estou a lutar com o meu ex-adérfo e o snow bros era sim, mas o snow bros foi mais para a luta palas palas Simo Final Fight Final Fight Simo Não me lembro Um tipo como o Zangief de Street Fighter Um com batso e jeans e um com coca Não me lembro Não me lembro Não me lembro Não me lembro Simo 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 Final Fight Simo 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 Final Fight Simo O título É um bom meu Golden Axe Por que eu era pequeno Não, não Entra Entra Os pequenos Simo, não me lembro Os pequenos Os pequenos Os pequenos Nós passamos muito Wanderboy, sim Wanderboy 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 O O O Todos nós O 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 uma semana depois do curso para ver o que o novo pode virar ou seja não sei não sei não sei não sei não sei quantos eram não sei não sei até o 360 a walt o primeiro o terceiro o terceiro não sei que não sei o terceiro depois o terceiro e não sei não sei não sei que tipo por isso não é... eu não tinha brincadeira tanto muito eu tinha um barato de 20 anos eu tinha brincadeira eu tinha brincadeira eu fiz um barato por toda a hora para comprar mas eu vim você pôs e não se acesse e eu acessei acessei que ele acessei com aquele CD com essas as clássicas com as palhas com as palhas e eu tia eu era um momento era como um jogo Você falou assim, você falou assim? Você falou assim? O que você vai comer hoje? Você vai comer hoje? Sim, assim. Sim. Eu, depois de alguma fase, quando eu fiz o pai, tivemos um bom relacionamento e ele falou assim, 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 você disse, você sabe, não pode não pegar ele, mas sim, mas já que ele tinha feito pela tia. Apenas todas essas coisas que foram fechadas em casa em casa Há que a magia deles, porque você pode fazer isso em casa Eu não sei, eu acredito que se abrir um negócio Se abrir um negócio, se abrir um negócio Se abrir um negócio, se abrir um negócio Né, mas não vai Vai trabalhar, vai trabalhar Vai trabalhar O outro precisa ouvir o canadinho dele, assim? O outro precisa ouvir o canadinho dele, assim? Zabdim e os dois eram fantásticos. Eu fava mais tempo no bubble bubble, porque era mais tempo. Então... Outro? Outro. Outro. Não vai gravar nunca em casa. Cheat coach. Olha só. Depois do que nós fizemos. Lembra o Cheat do Grand Theft Auto? Do GTA? Lembra o Resident Evil? Não vai gravar nunca em casa. Não vai gravar nunca em casa. Não vai gravar nunca em casa. Puzzle bubble, Dmytri. Não vai gravar nunca em casa. 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 Então vai gravar nunca em casa. Não vai gravar nunca em casa. Eu não tenho um lugar para fazer isso, então eu usei Pânc! 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 Mas eu pretendo saber que você nunca esta dura alguma coisa O zampdim é teu scrigu, te demais! Cê está um plano justo lá! Para quem estiver num состояние? Só mesmo foi umho.. Parei que, agora é quem você pensa, são aqueles gente faltou para elas når eu escolher ép Caso cadere Esther Misse sua coisa é que estou lembrado A pus aqui? Não, não é o que você conhece. Pessoal, as empresas, as empresas, eles tinham, porque eles trouxeram o início. E aí, se você trouxeram, se você não tinha ganado. E aí, tudo foi tudo de sua cair, tudo de sua vida. Enfim, quem não lembra o cabal? Sim, entanto, tudo isso, Então, depois da arcade, depois de todos os cafeinos, eles fizeram frutas, assim? É, né. Eles fizeram frutas. E eles fizeram, lembrem, os arquitetos. Técniria com perguntas. Sim, sim. Ah! Essas que eles fizeram... Touch screen. Essas que eles fizeram... Ah, mas, eles fizeram uma chamada. Photo play. Photo play, bravo! E aí que eles fizeram... Eu me lembro de um... Que eles fizeram uma que eles fizeram com as garras. Que eles fizeram com as garras. E aí que eles fizeram com as garras. É isso que eles fizeram com as garras. Que eles fizeram com as garras. É isso que vocês fizeram com as garras. Ah! . 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 e então teria que ir rapidamente 인가 para entrar ou fora e não é bom então eles não colocaram as coisas colocarão e pegar você colocou o Scarlet você faz isso e depois ele tem mais e aí tem que se compara um só um um só 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 O que não se mudou muito, certo? Não se mudou muito, certo? O Scarpt, fio. E antes do Scarpt, o cítero, o cítero, o cítero, o áspero, certo? O que eu... O que eu me expliquei, o cítero, o o o o que eu me lembro? Não me lembro. O cítero, o cítero, o áspero, o que eu me lembro? Não me lembro, fio. Então, osても certos, o cítero, o35. Plus, oscíteros e, no, o cítero é só. Lembra, eu lembro. Só não lembro. Como vocês acharam? Não, eu lembro. Todos eles criaram o cítero e que a cítero. Não lembro. Então, eles pegavam outra volta no. Eles tinham oscursos em 32. É um equilíbrio pra cálcool 2. Sim. Custa, não nos geramos. Nós somos empoderados. Não acredito que nós não nos geramos. mas eu acredito que nós que vivemos nessa época nós somos mais um gaysom gamer né não sei não sei não sei mas nós fazemos assim, nós fazemos, nós fazemos, nós fazemos sem antagonismo, sem o... o antagonismo existe, mas é o gaysom antagonismo não, sem o competitivo, sem o... não, sem o toxico não tem o que fazer, não fazemos, não fazemos, não fazemos não, assim, vem, a gente fazemos até que o marco e o marco as pessoas não se lembraram as pessoas não lembraram, eu não lembro que minha vida tinha, já não lembro que agora, se não lembro não sei se não lembro se em casa da minha vida, não lembro Não tinha ouvido nunca. Primeiro, eu me lembro de que era o Alana. Acredito, me lembro. Não é, não é. Não é, não é. Viu a minha mãe e fãs na bairro. Olha, eu vou fazer isso. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu falei que era uma região, que era um dia para ir lá. Não me busqueça aqui. Nós morríamos em casa como se estivesse indo no ring com o Dyson. Como assim. Precisamos pelo menos 1 litro de água por dia, para melhorar o seu corpo. isso aqui, muito bom. Você está aqui, muito bom. Você está aqui, gente. Você está aqui, gente. Sim. E lembro-me de que as crianças funcionavam também como a segurança das crianças. Porque quando estávamos um paráxenos, não entendíamos muito. Não é um pouco mais. É claro, se vermos alguns com um pouco. Eles estavam com as caixas. São as escadas que estão em um tempo. É assim. Nós somos as déspoas das gizagem. Sim. Sim. Eles estão mudando várias épocas. Isso não faz bem. e aí o que você acha que não faz isso? Ok, você está fazendo isso, mas eu acho que... ... 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 Ele estava caindo todo o criaço, mas estava com um cãoca E ele estava me ligado para uma hora de ir embora Ele estava me ligado para uma hora de ir embora Ele estava me ligado para uma hora de ir embora E ele disse que ele estava indo para uma hora e não fizesse E ele estava no tempo de ir embora E essa é a Hermes não lembro de tudo Ele estava pensando em um pouco Então, vamos agora aqui na conversa Pessoal, meu irmão Gia sua, gianna, gianna Gia sua, gianna Gia sua, gianna Tô, você fez uma malacia Você pegou em casa E a mãe sua se transformou em Hulk O que você fez Então, você fez fatality FILE em 10 segundos 8½� Tô, às vezes ca Ferre, acho que A Carbo Tô Mais Vou Tô Eu Tu Tú L Tô Est vak Isso não pode ser certo. Finalmente. Sim, sim. Eu acho que... Eu acho que... Sim. 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 Sim... Sim. 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 Eu conheço a flor de carca... E ombrelas Que tinham feito o esquema boomerang Né, refile E não tolmouças Não tolmouças Não tolmouças a fim do que ele tinha Deixar o que ele tinha Porque vai virar algo mais grande Porque Porque não turexas Porque ele se derrubia Né, e fez o que ele fez No, e fez o que ele fez Né, você fez o que ele fez Eu lembro… Eu lembro, meu irmão, eu lembro, que ele me acudiu na casa de casa. Eu lembro. Eu pedi pra te ensinar. Ele era um bóss do Elden Ring. Você tentou encontrar o motivo, meu irmão. Olha, você tentou fazer o motivo para ver a casa, para fazer o dodge. sim sim não sim não 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 é whatever não é que É que eles falaram. É que eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. Eu acho que eles falaram. Então, em cena de cima não vai ouvir o grául. Então. Vamos lá... Nós falamos sobre... Apenas estamos aqui agora. Estou fazendo o jogo agora, em seguida. É uma vez que eu estou fazendo isso aqui. Eu acho que é uma coisa mais rápida. É uma vez que eu estou fazendo isso aqui. É uma vez que eu estou fazendo isso aqui. É uma vez que eu estou fazendo isso aqui. Não sei se você não me lembra. Você está fazendo isso aqui. É isso aí. É isso aí. Para isso, o Chuck, agora, vai ser um pouco mais alto. O pectário. E o tema é que não é apenas que a espalha, não tça-tizam muito. Eu me lembro de que se tornou a situação quando você tinha um amigo, porque eu era um grande. E eu tráquei os jovens para os jovens. É, sim, e eu. Porque os jovens. E aí Você está sempre na hora, entre 40 e 44, e aí você está Né, ele clina o micrófono, o Chuck, e aí ele começa a bater Quando você está na minha irmã, quando você está na minha irmã, quando você está na minha irmã E você está na minha irmã e não está na minha irmã que ele fazia. Ele está com o oxe. Porque você não percebeu o oxe que ele fazia? Oxe! Ótimo! Vamos lá. Vamos para a seguir. Vamos fazer uma coisa pequena. Não era pequena. Não era pequena. Não era pequena. Não vai viver em tempos. Quando ele ia chegar. Quando ele estava chegando. Quando ele estava chegando. Hoje nós pensamos que o que está ficando. Mas quando ele estava chegando. Foi uma época de volta. E principalmente o primeiro. Para ele era pequena. Ele era pequena. Você deve ter uma quantidade de feijos. Ou seja, para que ele era pequena. Para que ele ficasse. Para que ele era pequena. Agora, depois de do que ele colocou. Ele colocou o antigo. Ele colocou o antigo. Retiro. O antigo. Ele colocou o antigo. Ele colocou o antigo. Ele colocou o antigo. Ele pegou o kit de bateria. Depois do Game Boy, eu acho que o Game Gear não era o jogador. Game Gear, eu não lembro. Sega, o Game Gear não era o jogador. É uma época de Play Boy. O Play Boy, com o Super Katerina. Ou com o TV, com o que ele tinha o programa. Não, não me lembro. Você estava em sua tua. Você não era parecido com o canal. Não se esqueceram o canal. Você está embeu muito vindo pela televisão. Você está no TV. Ele é um controle, cara. Bom dia, presidente. Presidente, o suvo lápis não tem hora. Não tem hora. O suvo lápis, você vai comer o que você gosta. Você está aí, você está aí, você está aí, você está aí, você está aí e você está aí e você está aí e você está aí. Vá-lo até o 4, Vá-lo até o 7. Vá-lo até o próximo de verdade? Você está aí, você opta um... Vá. Não. Vá. Vá. Não foi. Vá. 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 Era muito bom, era muito bom. E um homem que estava muito bom. Era um homem que estava com um homem que estava... como um Gandalf. Não, não me lembro. Um homem que estava muito bom. E um homem que estava muito bom. Isso, sim, é muito bom. E eram muito bom, com as pessoas que estavam trabalhando. E eles trabalham dentro de um homem. Sport Billy. Ele disse para o Bílid. Ele disse para o Bílid. Ele disse para o Bílid. O Bílid. Ele disse para a telecomunicidade. Ele disse para o Bílid. Ele estava no palco do hospital. O Bílid. O Bílid é o seu irmão. Ele disse para fazer um boba. Então. Claro. Mas aoız seu amor. Ele disse para o seu irmão. Estou no momento. auft Bots. Olha, parece que era a sua vida. Estou lá. Sim, eu estou entendendo o que aconteceu. Sim, tivemos uma boa parte. E aí, eu tenho tóso... Tóso? ...so o chelestírio. Cudi, Cudi, viu minha mãe, meu pai. E a outra, como você disse, com o fome, com o fome. Com o Cudi, Cudi, era o sex symbol da época. Sailor Moon. Sailor Moon, eu falei. O ânime, que todos nós, cresceu. É isso aí, eu falei. O chelestírio. Heidi, o chelestírio, eu não vi a ver. E aí... Gramola. E aí, o chelestírio, o chelestírio. O chelestírio, o chelestírio, o chelestírio, o chelestírio, o chelestírio, eu sou, tua histor conta. Nunca, Mas temos uma forma de estándar, você tem uma forma de uma amnistia com as próprias, mas tem as próprias que são mais mais. Tem uma metade de círculo, ok? O outro que tem que viver apenas a mais nova, não tem uma metade de círculo para... que você cresce uma pessoa mais boa ou você cresce uma pessoa mais boa sabe eu, ou o outro ou seja, você não quer ter uma experiência assim como você crescer não coloco mais boa mas coloco mais boa mas coloco mais 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 Quio agnada meia. Quio agnada meia. Quio agnada meia. Dada aí... Não está aqui. Não está aqui. Seu todo o time. E tudo isso que você tem... É um milho mais. É um milho mais. Você tem tudo isso que você tem. Você não consegue entender que você vê uma sira da Japão, da Coreia e tal. Olha, filha, Antônio, a televisão você pode usar como você quiser. Se você escolheu para ver as escutadas, você escolheu para ver as escutadas. Se você escolheu para ver as escutadas. Se você escolheu para ver as escutadas, você pode fazer isso. Eu falo geralmente na televisão. Eu falo geralmente na televisão. Mas a informação é tão grande para os pais. Eu vejo que os pais pais gêneram. E a primeira coisa que eles gostaram de fazer, era a escutadas para ver a escutadas, sem que eles lhes mostraram. Não é seguro. Eu falo geralmente. 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 Tem muito tempo na televisão. 1,5 mil milhão de graham. 1 milhão de graham. Não lembro. Não sei, não tinha o valor. Dizem, não tinha o valor. Não tinha o valor. Você estava muito mais difícil para pedir seus filhos para algo assim. Ah, bravo. E isso, se você quiser fazer uma console pra jogar na televisão Não poderia ver o gônio do gônio que o gônio estava ficando em casa E isso é isso Porque era... Em casa, nós tivemos apenas uma televisão Ah, bravo, né Então, para não esperar, pôde vai ser a televisão E você está em casa, e não tem que se acarar E não tem que se acarar Especialmente, com a pôlmica A títha Saniata Quando a lâmpa O fos cobrou, na verdade A televisão foi uma televisão Uma televisão, que não tem que se acarar A televisão é sempre A televisão é sempre no salão E não pode ser E a console não pode ser E com as mãos, e com as mãos E com as mãos, e com as mãos E se acarar um, e com as mãos Ah, bravo E a clasificação E a clasificação, e com a bola, em casa Sim Então, assim, a agar A fazer tour, em casa E com as mãos 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho